Seja a função real definida por f de x igual a 3x menos 1. Se g é a função, ele falou aí que g é a função, né? g é a função inversa. De f, pode-se garantir que o ponto pertence ao gráfico de g. E você, caramba, o que é função inversa? Gente, função inversa, anota aí. Como é que você faz para achar a função inversa? Onde tem x, você troca. Onde tem x, bota y. E onde tem y, bota x. Tudo bem? Você troca. Então, uma maneira que você tem para resolver, essa questão não tem jeito, você vai ter que testar as opções. Uma maneira que você tem para resolver, é você pegar essa função que ele deu, f de x igual a 3x menos 1. achar a função inversa, trocando, e depois ir substituindo. Tudo bem? Só que tem uma maneira mais rápida. Se você sabe o que é a função inversa, pega esse bizu. A função inversa, troca. Onde tem x, bota y. Onde tem y, bota x. Ou seja, quando eu pego esse ponto aqui da letra A, ele é da inversa dessa. Correto ou não? 5 e 2. Ele é da inversa dessa. Tudo bem? O que é que ele é de f menos 1? Se ele é de f menos 1, galera, quando eu for para essa função aqui, troca. Aqui, x é 5 e y é 2. Tudo bem ou não? Aqui, x é 5 e y é 2. Se eu for jogar nessa função, o que é que vai acontecer? Vai trocar. O x vai ser 2 e o y vai ser 5. É mais fácil. Tudo bem? De novo aqui comigo, para ficar legal. De repente, tu pôs, caraca, boleia. E agora, Renato? Como é que eu faço? Vamos lá. Gente, o que é a função inversa? Você troca. O que é x em uma, vira y na outra. Se eu tenho a função normal, o valor de x é 2, na função inversa, ele não é mais o valor de x. Ele é o valor de quem? De y. Vai trocar. Show de bola, não. Tranquilo? Compreendeu? Deixa eu ver aqui no bate-papo, galera, falando aqui. Show. Manda aí no bate-papo, para eu dar uma olhada. Vai dar um delayzinho, mas eu dou uma olhada. Compreendido aí? Conversa comigo aí. Manda aí. Então, estou esperando o delayzinho. Tu mandou. Enfim. Ok. Estamos claros? Então, vamos lá. Eu tenho a função normal. x é 2, na função normal. Quando eu vou na inversa, esse x, que é 2, ele vira y, que é 2. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o y. Na função normal, vamos supor que o y é 7. Tudo bem? O y é 7. Na inversa, ele vira x. Show de bola? E aí, o que eu vou fazer? Isso daqui é o da inversa. x é 5, y é 2. Na normal, troca. x é 2, y é 5. Só eu substituir esses valores aqui. Opa! Volta! Volta! Olha aí, ó. O inimigo querendo agir. Deixa eu ver aqui. A galera mandou. Show! Valeu! Vamos que vamos. Então, o que acontece, galera? Ok. É só você substituir. Você vai botar onde tem x2, onde tem y5. Se der certo, ok. Não deu certo. Vou trocar, fazer a mesma coisa. Que aí, eu não preciso encontrar a função inversa para depois substituir. Está ganhando tempo, correto? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos substituir aqui. Vai ficar como? Vai ficar y, né? A função é essa. f de x igual a 3x menos 1. Onde tem y, a gente vai meter 5. Onde tem x, a gente vai meter 2. 3 vezes 2. Menos 1. 5 igual 3 vezes 2 é 6. Menos 1. 5 é igual a 5. Gente, 5 é igual a 5? Até ontem era. Hoje continua? Sim. Então, essa é a minha resposta. Qual é a minha resposta? Letra A. Marco o vezinho da vitória.